Sada Ariri foi nomeado novo primeiro-ministro do Líbano e prometeu formar o mais breve possível um governo de unidade nacional. O presidente da República pediu esta quinta-feira ao líder sunita Sada Ariri para liderar o novo executivo. A escolha de Ariri ocorre depois de ter conquistado o apoio de 112 dos 127 deputados, incluindo o influente presidente do Parlamento, Nabi Berri. A nomeação de Sada Ariri, de 46 anos, faz parte de um acordo político que resultou do seu apoio para a eleição do líder Cristão Michel Aoun, um dos seus opositores políticos, para o cargo de chefe de Estado. O Parlamento elegeu na segunda-feira Aoun, colocando fim a um período de 29 meses sem presidente no país. O antigo general conta com o apoio do Hezbollah, o poderoso movimento xiita apoiado pelo Irã e apoiante do regime do presidente sírio Bashar al-Assad.